Música Aqui na fase final dos Jogos Escolares do Paraná, o xadrez de Ponta Grossa está representado aí por duas escolas, o Colégio CEPAM e também a Escola Santa Terezinha, Anderson da Escola Santa Terezinha e o Clemerson do Colégio CEPAM. Antes de mais nada, vou conversar, inclusive tem os pais, os pais sempre acompanhando, eu vou conversar com o Lucas que coincidentemente é o treinador dos dois. Lucas, para aquela pessoa que é leiga no xadrez, como é que é disputado o xadrez relâmpago que é essa disputa nesse momento? Bom, Benho, o xadrez relâmpago é a modalidade mais rápida que a gente tem no xadrez, são apenas cinco minutos para cada jogador e um lance errado na partida perde, então é uma partida bem dinâmica, a criançada gosta de participar e é um torneio muito rápido, então a gente começou duas horas, até umas quatro horas a gente já finaliza ele. É a modalidade mais rápida do xadrez e a mais dinâmica também que a gente possui. São cinco rodadas? Hoje vão ser cinco rodadas. Até esse momento, vou bater um papo aqui com o Clemerson. Clemerson, três jogos, três vitórias, expectativa de estar pintando uma medalha por aí? Claro, estou batalhando para ganhar as duas últimas e ficar em primeiro. Como é que tem sido as partidas, esses três primeiros rodadas aí para você? Tem sido difícil, mas por causa do tempo, que geralmente eu fico com muito pouco tempo no final da partida. Mas não bate o desespero, né? Bate um pouco. Bate um pouquinho, né? Tá ok. Anderson, da Escola Santa Terezinha. Anderson, como é que tem sido a tua participação até aqui? Três rodadas, como é que estamos? Eu venci duas rodadas. Qual que é a expectativa? De repente está levando uma medalha para Ponta Grossa também? É, ganhar mais um, as duas partidas e conseguir uma pódio. Beleza. Lucas, você é o treinador dos dois atletas. Como é que você vê efetivamente a possibilidade de medalhas aí, tanto do Anderson, da Escola Santa Terezinha, como do Clemerson, do Colégio Cepan? Bom, Bior, são atletas já experientes, né? O Clemerson, ele já foi campeão em 2014, do xadrez rápido, que é outra modalidade. E o ano passado foi do xadrez convencional, né? Campeão geral com a escola. Então, ele já traz uma bagagem um pouquinho maior. O Anderson está vindo na final agora, nesse individual, mas é campeão paranaense, então o Clemerson já foi. Então, são dois atletas com muita experiência e a gente espera que eles terminem entre os três primeiros, né? Para que Ponta Grossa saia com duas medalhas na fase final. Muito se fala de que o campeão das modalidades coletivas individuais ganha a vaga na Olimpíada Escolar Brasileira. Infelizmente, no xadrez relâmpago, o campeão não ganha essa vaga, somente do rápido, né, Lucas? É o xadrez rápido que contempla essa vaga. E amanhã, a gente tem a disputa do xadrez rápido, né? O Anderson vai representar, juntamente com outro aluno, com o Gustavo, vão ser nossos representantes de Ponta Grossa. E a gente torce para que os dois também consigam bons resultados e quem sabe, né, a vaga para a fase nacional. Maravilha. Olha, Clemerson e também Anderson têm jogo daqui a pouco. Se vocês quiserem sair, eu só vou ficar com o Lucas aqui um pouquinho. Você já tem a quarta rodada, boa sorte para vocês e que venha a medalha para a Ponta Grossa, valeu? Enquanto isso, eu quero bater um papo com os pais. Valdinei, pai do Clemerson, do colégio CEPAM. Valdinei, como é que tem sido essa história de acompanhar o filho, sempre estar presente com ele, em momentos tão importantes da vida dele? É bastante emocionante. Corrido e estressante também, que a gente sofre muito na torcida. E você manja do xadrez ou não? Um pouco. É? Consegue acompanhar de perto os jogos do filho ali? Sim. Sofrer com ele, inclusive? Eu sofro mais um pouquinho. Como é que, o que representa para você, especialmente esse apoio que você dá para o seu filho, numa situação que é a parte do estudo, mas que a gente sabe que, ao mesmo tempo, dá uma contribuição legal para ele na vida dele, né? É bastante, como eu posso dizer, bastante significativo para a gente, assim, é emocionante e a torcida sempre. Vale a pena todo o esforço? Com certeza vale todo o esforço, hein? Muito mais ainda. Tá, ok. Parabéns pelo final, né? Boa sorte para você e para ele também, que tudo dê certo. Obrigado. Beleza. Então, esse foi o pai do Clemerson, o aluno do xadrez do colégio CEPAM. Lucas, para a gente finalizar aí, nós temos mais alguma escola representando o Ponta Grossa aqui na fase final dos Jogos Escolares Classe B? No xadrez? Classe B, nós vamos ter também o xadrez por equipes, né? Onde nós temos o colégio CEPAM, que vai ter a equipe que busca aí o seu hexacampeonato. E o Santa Terezinha está no individual, né? São nossas principais equipes aqui hoje, né? Na fase final, a gente sabe quanto é difícil chegar aqui, né? Depois de três, é a terceira fase, fase regional, fase macro, que está aqui na fase final novamente. Então, a gente espera, né? Como a gente falou, Beleza, que esses meninos representem bem o município e que Ponta Grossa está valorizando o xadrez, mas que eles possam ter um prestígio ainda maior na cidade, né? Mais apoios, a gente vê algumas dificuldades ainda com alunos de escolas estaduais que têm potencial, mas que não conseguem chegar até aqui por falta de investimentos. Então, a gente espera que esse resultado possa melhorar ainda mais na cidade o xadrez. Música Música Amém.